Olá meus amigos, é o seguinte, hoje nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês a localização e também fazer um showcase da nova respiração da serpente do Obanai Pois é, assim como se não me engano semana passada ou retrasada teve a respiração do amor adicionada no jogo, agora veio o amor da usuária da respiração do amor Pois é, do Obanai cara, é o seguinte, como eu disse, mostrar pra vocês a respiração e também a localização Eu estou aqui na conta do Just Carpas, já me emprestou uma vez, ele estava com a respiração da lua e ele está aqui também na conta secundária dele E ele conseguiu aqui e me emprestou pra mostrar pra vocês, né, a gente tem aqui, ó, Winding Serpent, Van of Vans, Coil Shook, Twin Rattles, Dream Row Beleza, depois a gente vai conferir isso aqui, primeiramente vamos ver onde fica a respiração da serpente, onde fica o Obanai Vou usar aqui como base a Vila de Neve inicial, que eu nunca lembro o nome, mas vocês sabem chegar aqui E como que a gente faz pra chegar lá no Obanai É engraçado que três respirações estão mais ou menos no mesmo lugar A respiração do amor, do fogo, aliás, das chamas do Rengoku, eu sempre troco, e a do Obanai Pois é, está próxima as três, as três estão próximas uma da outra Então, basicamente pra você chegar lá, você vai ter que pegar o mesmo percurso do Rengoku Eu tinha mostrado da última vez um caminho mais rápido, diferente, alternativo, mas essa vez eu vou pelo caminho padrão Então, ó, a gente chegou aqui, aqui tem a plaquinha do White Peak, e é aqui que a gente tem que ir Vamos subir aqui e vamos fazer o mesmo caminho pra ir lá pra respiração do amor, beleza? É o mesmo trajeto, porém quando chega lá, vocês vão notar uma parada diferente, certo? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês aonde que é essa diferença Primeiro, vamos subir aqui a montanha branca e vamos chegar lá Peraí que eu também tô confundindo aqui os lugares, tá certo aqui o lugar? Ah, tá certo, tá certo, tá certo, é pra cá agora, não é? Eu acho que é isso, acho que é isso mesmo, pra cá talvez... Não, 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 é pra cá, é mais pra cá Nossa, eu me confundo todo nesse lugar aqui, cara, é bem confuso pra mim Mas calma, a gente tem que subir aqui pelo cantinho, padrão daquele jeito Aqui, aqui é o caminho certo, beleza, tranquilo, vamos que vamos, vamos que vamos Relaxa, só fazer o que eu tô fazendo aqui De preferência não erre tanto, mas é porque a minha memória aqui é meio podre Mas, fé, fé, que eu vou mostrar pra vocês onde é Até rimou, né? Então primeiro, vamos subir lá pro Rengoku ou pra Mitsuri, né? Um desses dois aí que você escolher Na verdade, acabei de chegar aqui na Mitsuri sem querer, né? Olha só, um jeito mais rápido, tá aqui a Mitsuri Só que não é com ela que a gente tem que falar O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai ter que subir aqui, cara Pra essa direção E agora a gente vai pular pra cá E beleza, a gente chegou no Obanai Olha só que engraçado, o Obanai tá aqui bem do lado da Mitsuri, né? E qual que é a missão pra você conseguir a respiração das serpentes? A missão é a seguinte, você precisa de 20k de grana, o mesmo preço da respiração do amor E também precisa de um colar de demon O demon colar, deixa eu ver se tá aqui, ele tem só pra mostrar pra vocês Tá aqui ó, demon colar Que vocês conseguem naquela caverna Que fica mais ou menos por lá na parada do Rengoku Acho que todo mundo sabe onde é esse colar Beleza? É literalmente as mesmas coisas que a Mitsuri Beleza? Então é isso Então vamos lá, agora é o momento da gente testar aqui essa respiração Vou comer aqui umas carninhas pra gente poder ficar já no jeito E vamos lá meu amigo, vamos descer isso aqui Tomando muito cuidado pra não morrer, beleza? E vamos pra um lugar que seja melhor de enxergar Eu acho que é melhor, né? Porque aqui é bem ruim Tem um monte de nevo, um monte de coisa Tem a Frost Forest aqui Mas eu acho que aqui na frente É isso mesmo Aqui na frente a gente chega naquela floresta padrãozona lá E daí é GG, beleza? A espada aqui não tá diferente Ou seja, ou não tem a espada dele Ou a gente precisa ir lá na Slayer HQ Pra ter a espada dele Muito provavelmente Mas fazer o que? Eu não vou tentar pegar a espada dele Porque deve dar um trabalhinho Beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Completinho a respiração das serpentes Quarta e quinta Então pra ficar mais fácil Coloca aqui primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Aí a gente pode falar o número 1 aqui Primeira e etc A gente respira e não tá saindo nenhuma partícula aqui, né? Então primeira skill, primeira forma Wind Serpent Toma! Uou, uou! Tá! Eu senti uma... Uma... É bem parecido com aquela skill do sol, né? A skill da dança do deus do fogo Ele tem uns efeitos... Não, um efeito não As animações bem semelhantes Beleza Vamos usar aqui a segunda E depois a gente volta nesse aqui pra ver de novo Venom Fangs Uou! Tá, é um counter Beleza Eu tô testando tudo agora, beleza? Tô testando tudo agora com vocês Depois eu tenho que dar um jeito nesse counter aqui Coil show Beleza? Ui! Caraca! Serpente aqui, maluco! Que loucura! Caraca! É Tá meio bizarrinha, mas tá da hora também, né? Tá da horinha Quarta skill aqui Swing Headed Raptor Beleza Wow Interessante, cara Interessante 15 de damage Beleza Vamos ver a primeira aqui de novo Toma 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 Tá É meio difícil de conseguir acertar Eu já sei Vou falar pra ele ficar aqui perto da parede Que daí eu vou usar de novo Pra ver se a gente consegue fazer esse combo certinho Vamos usar a segunda aqui de novo Tá, é o counter Pô! Eu esqueci que era um counter Beleza Já já a gente volta nessa Quinta skill pra finalizar então Sliding Serpente Toma Wow Caraca O efeito sonoro é legal, hein? O efeito sonoro é legal Vamos voltar aqui na quarta Vamos ver aqui 50 50 damage Rapaz Quarta Cara, essa quarta aqui É legal É legalzinha demais, véi Ó Vou mandar ele ficar Eita, ele tá quase morrendo Eita Tá Vai ser tenso isso aí Mas Beleza Vamos tentar o counter Vou falar aqui Vamos testar o counter Vamos ver como é que vai ser esse counter O counter é a segunda skill Então, beleza Vai Boa, moleque Caraca Derrotou ele O counter é da hora Gostei da respiração desse repente, mano É da hora demais Da hora demais Sério mesmo Será que tem algum Oni por aqui Enquanto ele tá desmaiado? Quando a gente precisa de um Oni Eles desaparecem, né? Infelizmente Infelizmente Tá A gente vai ter que testar avulso mesmo Então Beleza Vimos aqui Vamos ver Deve dar 35 damage nessa faixa Cara É forte É bem forte Deixa eu usar a primeira skill aqui de novo Ó Toma 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 Uou Tá Esse aqui não deu pra gente ver Mas eu acho que esse hit final Deve machucar Também Gostei das animações, cara Gostei Esse quarto aqui é muito top Que surge a serpente, né? Mas eu acho que ela só surge Quando a gente acerta Se a gente usa avulso aí Como a gente pôde ver Não aparece a serpente Esse aqui É o counter Seria bom testar isso aqui Em algum Oni Isso aqui é um Oni Opa, amigo Finalmente Na hora certa Você apareceu, hein, queridão Vamos testar nesse Oni aqui E ver como é que vai ser Toma 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 Pimba Beleza Confirmei Acerta Maravilha Quarta skill Toma Maldito Oni Maldito Oni Você atrapalhou todo o teste Ia ser perfeito, cara Ia ser perfeito Calma Vamos tentar mandar o counter No Oni agora Toma Boa No tempo certo Beleza Foi de base? Foi de base Foi de base muito rápido Testaque Terceiro skill de novo Toma Serpente zona bolada A serpente faz alguma coisa? Não, acho que não Beleza Serpente não faz nada Quinta skill Pou Legal Cara, eu acho que a gente conseguiu confirmar tudo Essa aqui Peraí, essa aqui é qual mesmo? Essa quarta skill faz o que mesmo? Tá, não vai dar pra gente testar Porque ele tava desmaiado Mas a gente pode esperar o Oni voltar aqui, né? Já que a gente não finalizou ele E ver mais uma vez A maioria das skills são bem rápidas O counter aqui é bem tranquilo também Interessante, cara Interessante Muito boa Muito boa a inspiração da serpente Gostei 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 mesmo Qual será que é mais interessante da gente usar? Acho que todas são Equilibradas, né? A maioria Se não todas são equilibradas Tá Tá quase acabando aqui Vamos ver essa quarta aqui de novo Top Ah, de novo Oni Eu acho que ele dá Meio que um dashzinho, né? Aí a gente não precisa ficar tão colado nele Porque ele tá me sacaneando, cara Toma Beleza Mano Jogamos ele muito longe Morreu Gostei Gostei Eu adoro quando a skill faz isso A respiração do trovão também A primeira forma faz isso Que é Finalizar automático o inimigo Então a quinta skill aqui, ó Se você acerta e derrota um Oni Ele já finaliza automático Muito bom Muito legal isso, cara Muito legal Gostei Esse aqui dá tipo um dash? Eu acho que sim Dá Ele dá tipo um dash É como se eu estivesse usando Aquele Aquele rush, né? Tipo isso aqui Tipo isso Beleza Serpente zona Counter Toma Toma Beleza Dá pra mandar uns combos legal Mandar uns combos interessantes Já vi aqui um combo legal Pra gente poder utilizar Bom Vimos tudo Revimos Mostrei pra vocês a localização Não tem muito o que dizer Não tem muito o que ver Mas Eu queria mostrar pra vocês A roupinha dele, né? Mas eu não consegui pegar na minha conta ainda Eu ainda não consegui 20k de grana E lá eu tenho a roupinha Mas não tenho a grana, né? Infelizmente Então é isso Esse aqui também dá um dash Zão sinistro, cara Eu gostei demais Da respiração das serpentes Comenta o que você achou Eu tô nessa Um forte abraço Valeu Falou Fui, fui 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 Se inscreva no canal.